Hoje nós vamos conhecer cinco livros fundamentais para quem quer iniciar a pesquisa, iniciar os estudos ou para quem deseja aprofundar ainda mais os seus conhecimentos sobre a era viking. Bem-vindos, bem-vindas! Hoje nós vamos retomar a série Livros e Leituras e nós vamos apresentar cinco obras fundamentais sobre a era viking para quem quer começar ou para quem quer aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. E um detalhe importantíssimo, as cinco obras são todas em língua portuguesa e são fáceis de serem encontradas aqui no Brasil, seja nas livrarias físicas, nas livrarias virtuais e inclusive nos cebos virtuais. Então, são obras muito acessíveis. Então, nós vamos começar pela primeira, mas antes só alguns recadinhos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative os sininhos para receber a notificação, dê a sua curtida, dê o seu like para a gente e, se possível, também faça comentários, traga questões, traga as perguntas que nós, do Neve, teremos o maior prazer em responder as suas dúvidas, os seus questionamentos. Então, escreve para a gente. Então, para começar a primeira obra, frisando, todas em língua portuguesa. Nenhuma obra em qualquer língua estrangeira. Aqui, o dicionário de História e Cultura da Era Viking, vejam só, um livro que para em pé sozinho, ó, 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 para em pé. Então, segundo as más línguas, um livro para ser bom, precisa ser colocado em pé e parar sozinho. Não é mágica, nem ilusão de ótica, para sozinho. São mais de 800 páginas, aqui, trazendo conteúdo sobre a Era Viking. Não só com a colaboração de pesquisadores brasileiros, mas também com a colaboração de vários pesquisadores internacionais que compõem essa obra em língua portuguesa, com os verbetes de fácil consulta. Então, uma obra para você que, se está começando, vale a pena. Se quer aprofundar, vale mais a pena ainda. Em livrarias virtuais, físicas e também nos sebos virtuais. O segundo livro, Vikings em Portugal, de autoria de Hélio Pires, colaborador internacional do Neve. O Hélio Pires é português, portanto, este livro aqui foi editado em Portugal, mas também nas livrarias virtuais é possível encontrá-lo. Só que aí, é claro, o preço vai ser em euros e pode ser que, por isso, encareça o preço. Mas, talvez, já, uma pesquisa, ele já tenha até encerro para os virtuais. O Hélio Pires, aqui, nesta obra, ele vai trabalhar com as incursões dos nórdicos, as incursões dos vikings na Península Ibérica. E, como é um assunto que, às vezes, é pouco estudado, pouco trabalhado, ela se torna uma obra fundamental para entender essas questões das incursões vikings na Península Ibérica. E, no caso específico, da obra do Hélio Pires em Portugal. Então, uma obra que também é muito necessária para nós, falantes da língua portuguesa, entendermos esta relação que os nórdicos da era viking tiveram com a Península Ibérica. O terceiro livro, edição em capa dura, os vikings, do Graham Campbell, também encontrado em livrarias físicas e virtuais, ele é um livro muito importante, né? Ele tem duas edições, uma de 97 e outra de 2006, e algumas coisas ele pode ter alguma desatualização, mas nada que desabone ou que torne essa obra obsoleta, de maneira nenhuma. Ela é, sim, uma obra muito importante, e ela é fundamental para se entender essa questão dos sítios arqueológicos, porque ela vai trazer para o leitor, para o pesquisador, aonde é que estão esses sítios arqueológicos. Então, ela traz a listagem com mapas, então, ela é uma obra muito importante para se entender essas incursões, né, vikings, e pelo ponto de vista arqueológico. Então, os vikings do Graham Campbell. Outro livro, que já é uma edição bem mais corânea, e é um livro, né, que desde o ano passado tem causado um furor, né, principalmente por conta da sua tradução do título muito equivocada, que é O Viking Negro. Esse livro aqui, que foi editado pela Globo Livros, é ainda facilmente encontrado em livrarias, e ele também já está nos cebos virtuais. Ele é um livro que recebeu essa tradução, O Viking Negro, por questões mercadológicas, por questões de venda, mas, para nós, falantes de língua portuguesa no Brasil, essa palavra, negro, vai nos remeter imediatamente a África Subsaariana, o que não é o caso desta obra aqui, porque ela vai tratar da história de uma pessoa, o Jamã era siberiana, portanto, ela tinha a pele mais escura, os cabelos mais escuros, ela tinha uma aparência física, né, a sua aparência era diferente dos nórdicos, né, dos suecos, dos atuais suecos, dinamarqueses, noruegueses, da era Viking. Então, ele era um homem que vai tratar esse livro aqui, ele era um homem de pele escura, por conta da sua ascendência. Então, uma melhor tradução para esse livro seria O Viking Escuro, porque aí já desfaria os grandes equívocos, né, como muitos aí têm postado em redes sociais, tudo dizendo que os africanos subsaarianos estiveram na Escandinávia, mas por uma questão racista, eles foram apagados da história. Aqui, em nenhum momento, estamos fazendo apologia ao racismo e nem afirmando veementemente que os nórdicos não tiveram nenhum tipo de contato com a África subsaariana. Não. O que nós estamos nos referindo é única e exclusivamente a essa obra que poderia ter tido uma tradução do seu título melhor, mas, como já foi dito por questões de venda, teve esse título, para já no título desfazer os equívocos e as pessoas não buscarem esse livro querendo uma coisa e durante a sua leitura vão descobrir que é uma outra coisa muito diferente daquela que, infelizmente, o título equivocado sugere. Mas também é uma obra fundamental em língua portuguesa para se entender todas essas questões de trocas, essas questões étnicas que permearam a Era Viking. E agora vem a cereja do bolo, né? O último, que também é uma edição recente aqui no Brasil, que é Vikings, a história definitiva dos povos do norte, no livro do arqueólogo Neil Price, que também é um livro como o dicionário para em pé sozinho, né? Livro de peso, que segundo as línguas e ideias equivocadas é para levar a sério, enfim. É um livro onde o autor vai trabalhar, vai trazer à luz muitas questões importantes. É uma tradução bem feita. Para um manual, prestem muito bem atenção nisso que é a marca registrada dessa obra. Ele traz uma linguagem extremamente acessível. Então, seja para o entusiasta, seja para quem está começando, seja só para aqueles que têm interesse em conhecer mais, em se aprofundar mais seus conhecimentos sobre a Era Viking. Como para os pesquisadores, é uma obra fundamental e a sua linguagem é extremamente acessível. Isso que é importante para um manual. e sem perder o rigor, né? Ele atrai o seu leitor, ele tem uma linguagem fluida, onde você começa a ler e você... Nossa! Que leitura boa! Que leitura agradável! E vai lendo mais e vai conhecendo mais. O único detalhe aqui que é uma marca do autor por conta da sua formação, mas que em momento nenhum desabona a qualidade e a importância da obra é que ele utiliza o termo Viking no sentido étnico, que muitos ingleses, ingleses e da Grã-Bretanha, em geral, utilizam ainda esse conceito que foi montado, foi elaborado por estudiosos dinamarqueses do século XIX. Mesmo utilizando ainda esse conceito do XIX, que acaba sendo uma marca dos pesquisadores da Grã-Bretanha em geral, a obra é fundamental para se entender muitos aspectos da sociedade nórdica medieval, da era vique, muitos conceitos muito bem explicados. É interessante também que o autor aqui vai recorrer muito às sagas e aqueles que Ai, nossa, eu li que... Eu li de um resumo do amigo do tio, mas uma linha da saga. Não, ele manda você ler sagas. Você quer conhecer? Sente-se lá, pegue todas as sagas possíveis e imagináveis e vá ler e vá estudar. Então, um livro também muito importante em língua portuguesa. Então, essas são as sugestões de leitura do Livros e Leituras do Neve. E mais uma vez, se você tiver comentários, se você tiver dúvidas, vai estar tudo colocado aí. Mande as suas questões, mande as suas dúvidas. Todas as referências dos livros, a referência da camiseta, vai estar tudo na descrição do vídeo. Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, deixe os seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!